Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Foi publicado o edital do Fundo de Financiamento Estudantil FIES e do Programa de Financiamento Estudantil PFIES. Referente ao segundo semestre deste ano. As inscrições devem ser feitas do dia 16 a 22 de julho somente pela internet, no site fiesseleção.mec.gov.br. São três modalidades de contrato, com taxas de juros, número de vagas e renda familiar específicos para cada uma delas. Para concorrer na modalidade FIES Juro Zero, os estudantes devem comprovar uma renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. As outras duas modalidades, chamadas de PFIES, são para estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos. Para concorrer a uma vaga, o candidato deverá ter feito uma das edições do Enem, a partir de 2010, ter média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Assim que escolher curso e instituição, o estudante saberá o valor exato a ser financiado. O resultado será publicado no dia 27 de julho, em chamada única. O prazo para comprovação das informações vai até 31 de julho. No caso dos estudantes inscritos no PFIES, não haverá lista de espera. Os demais poderão manifestar interesse entre os dias 1º e 24 de agosto.